Olá, amores. Eu sou Cauim. Eu sou Yanin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores. Oi, tudo bem? Muito bom. Muito boa estar aqui com vocês novamente. Realmente sempre muito bom. Muito bom. E o tema do episódio de hoje é a incondicionalidade do amor. Entenderam? A incondicionalidade do amor. Mas antes eu quero lembrar vocês de sempre estar verificando o nosso site coexiste.com.br pra saber quais as atividades que estão acontecendo, datas de workshop, qual é o filme que vai acontecer, que vai rolar. Então, fique de olho nas nossas redes, né? O Instagram, arroba coexisteoficial e o site coexiste.com.br E aguardamos vocês pras próximas atividades da Coexiste. Então, vamos lá para o episódio de hoje. A incondicionalidade do amor. A incondicionalidade do amor. Será que você já olhou bem pra isso? Então, vamos olhar agora, tá bom? Qual é o seu nível de certeza ou de dúvida em relação à possibilidade de amar incondicionalmente ou ser amado sem restrições, sem regras, sem jogos, sem esperar nada em troca, independente do que você fale, independente do que você faça, ou independente do que você pense. Ou seja, o quanto cabe na sua mente a ideia de ser amado incondicionalmente. Vamos falar de amor, então? Mas vamos falar de verdade sobre amor. Será que nós podemos falar plenamente sobre amor sem reservas? Será que nós podemos buscar em nossa mente e no nosso coração o que realmente é o amor? E o quanto estamos dispostos a viver o amor de verdade? Será que é possível ter medo de falar realmente de amor? Vamos iniciar, então, alinhando alguns parâmetros sobre amor para termos a certeza de que estamos falando da mesma coisa. Amor. O que é o amor? Amor é o estado vital, intrínseco à própria existência. Amor é sinônimo de vida. Amor é a matéria-prima de Deus. Isso significa que o amor não depende de circunstância nenhuma. O amor simplesmente não depende. O amor não depende. Não depende de nada. A palavra depende não se aplica ao amor. O amor não exige. O amor não cobra. O amor não pede nada. O amor não tem limites. O amor não impõe regras ou condições. O amor não acaba. O amor não muda. O amor não enfraquece. O amor não se desgasta. O amor não tem opostos, pois o amor é real. A realidade é uma instância indivisível. O amor é natural na criação por Deus. E todos os seres que vivem e, portanto, existem, foram criados por Deus. Não enquanto corpos, mas enquanto espírito em unidade com Deus. O amor é, portanto, o nosso ponto de lembrança do que verdadeiramente somos em espírito. O amor é a nossa real identidade. O amor é a nossa real identidade. E o que não é amor é uma falsificação da nossa realidade. Para compreendermos realmente tudo isso, precisamos pensar em extrapolar limites que acreditamos que temos. Precisamos aceitar buscar um entendimento que talvez nunca tenhamos tido contato neste mundo de ilusões. Aliás, quando se fala de mundo de ilusões, como muitos sábios já falaram, estamos falando de uma projeção de circunstâncias mentais, ou seja, uma montagem de percepções de ideias que estão em nossa mente e que são transformadas em imagens, mas que não condizem com os fatos. O mundo que cada um percebe é diferente um do outro. Porque cada um tem os seus próprios pensamentos em sua mente aparentemente separada e projeta imagens a partir do que imagina em sua mente, mesmo não sendo a verdade dos fatos. E isso nós podemos ver ocorrendo em nossos relacionamentos com as pessoas. Portanto, para termos contato com a realidade do amor, nós precisamos retirar as barreiras de pensamentos irreais que estão escondendo a realidade do amor que reside na realidade do que nós somos. Isso conforme fomos criados por Deus, que é a fonte da realidade do amor. O amor é a base da realidade criada por Deus. Realidade é tudo o que existe e o oposto do que existe é o que não existe. Precisamos desenvolver o discernimento entre o que é fato real e o que é projeção dos pensamentos irreais que mantemos em nossa mente. Não é possível existir duas realidades opostas. O oposto de irrealidade é irrealidade. O amor é a natureza da realidade e da existência criada por Deus. Se opor ao amor é se opor à realidade criada por Deus e é, portanto, pensar em irrealidades e projetar imagens que não correspondem aos fatos. Quando alguém está expressando algo diferente de amor, está expressando medo do que está em seus próprios pensamentos, fazendo com que a sua percepção confirme ameaças das quais precisa se defender atacando. E isso não vai ficar claro quando se olha para as expressões a partir do medo. As projeções a partir do medo vão parecer muito reais, embora não sejam a visão exata dos fatos. Ver com nitidez. Ver com nitidez. É a base do resgate da condição de amar incondicionalmente, porque as condições apresentadas apenas nos mostram a distinção entre amor e pedido de amor, deixando claro que todos podem se recuperar do medo dos seus próprios pensamentos e limpar a mente para poder ver com nitidez todos os fatos, o que coloca a pessoa cada vez mais perto da sua natureza amorosa e divina. É ver com nitidez. É ver que tudo é amor. Se não é amor, é pedido de amor. Inclusive, tem uma aula do curso A Verdade Presencial, logo no primeiro módulo, onde a gente fala bastante sobre isso, explora, porque é muito importante entender que tudo é amor. Basta ver com nitidez. Se não é amor, é pedido de amor. E se conseguimos ver a verdade dos fatos, veremos que os fatos nos contam que estamos diante do amor ou de pedidos de amor. Pedidos de amor são também pedidos de ajuda para conseguir ver a verdade dos fatos e passar a agir e reagir a partir de fatos e não a partir de ideias que não existem, mas que parecem existir. O amor não depende de circunstâncias, porque Deus não conhece circunstâncias como elementos da sua própria existência, porque circunstâncias são instâncias da percepção tridimensional e não é difícil aceitar que Deus não pertence à instância da tridimensionalidade. Circunstâncias são cenas que nos contam o que as pessoas estão pensando e projetando em perfis comportamentais. nos contando seus equívocos de percepção ou nos entregando amor, quando estão conscientes do amor que elas são. Circunstâncias são imagens demonstrativas de estados mentais que precisam ser levados ao perfeito entendimento e corrigidos em seus equívocos, para que somente a verdade prevaleça para resgatar o amor que é a natureza de todos, porque todos foram criados no amor de Deus. Jesus demonstrou em si mesmo a verdade sobre todos e, por isso, pode demonstrar o amor incondicional. Que a missão de Jesus possa, então, nos trazer a certeza de que o amor incondicional existe e pode ser alcançado. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sigamos o seu exemplo para podermos aprender com ele que há um outro jeito de olhar para todas as pessoas e encontrar Deus em todas elas e, portanto, encontrar a fonte da realidade do amor. Encontrar Deus em todas as pessoas, portanto, encontrar a fonte da realidade do amor em todas as pessoas. Sim, vamos mudar a nossa mentalidade e começar a realmente considerar a aceitação do amor incondicional nos nossos dias, nas nossas relações. Amar incondicionalmente e ser amado incondicionalmente. Isso é possível porque isso é nosso, porque isso é de Deus e Deus nos fez assim. Isso é o início de uma nova civilização. Exato. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um beijo no coração. Um beijo no coração.